O que é interessante aqui para vocês, o nome dele é App Icons, eu estou utilizando aqui a versão free, mas também tem a versão paga, né? Então você pode estar escolhendo aí, né? Está baixando a primeira versão free, se você gostar, pode estar baixando a versão paga, que ela tira essas publicidades que tem aqui, né? E acho que adiciona uns ícones aí para você. Bom, o que esse aplicativo faz? Vocês podem ver que tem vários ícones aqui, né? Então ele cria, na verdade ele cria um atalho para os seus aplicativos com esse ícone desejado, né? Por exemplo, deixa eu vir aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, estou nessa aba de top 200 popular, né? Os 200 mais populares. Aqui nós temos, ó, como ele é gratuito, ele vai ficar vendo essas publicidades aí. Nós temos aqui os 200 novos, né? Os mais novos. Nós temos aqui os salvos, que seria o que vocês salvaram, né? Eu estava fazendo alguns testes aqui, salvei esses dois, do Skype e do WhatsApp. E temos aqui alguns temas, que você vai para os temas, por exemplo, amarelo, esse aqui eu acho que é redondo, né? Sei lá, não vou pronunciar em inglês, não. E aqui alguns outros. Deixa eu, por exemplo, selecionar o aplicativo aqui do WhatsApp. Você clica nele, ele vai ficar marcadinho, você pode estar marcando mais de um. Você pode ver que lá em cima tem a opção de instalar, você clica em install. Aí ele vai falar assim, você tem que estar instalando um profile, né? Para poder estar instalando, você bota aqui sim. Ele vai abrir a janela aí do seu Safari, vai pedir para você instalar um perfil. Você clica aí para instalar, instala. Ele vai pedir, no caso eu tenho código de bloqueio, ele vai pedir o código de bloqueio aqui no meu aparelho. Ok, você dá um ok. Ele vai estar sendo redicionado aí para a aba do Safari. Você espera um pouquinho. Ele pode sair. Ele vai estar aqui. Você pode ver que o ícone do WhatsApp está aqui, mas ele continua. Agora ele está aqui também. Então você pode estar utilizando esse ícone se você quiser, né? Então como é um atalho, ele não abre o aplicativo diretamente. Você clica nele, ele abre uma página no Safari que faz o aplicativo abrir. Então, tem um pouquinho de delay, né? Para abrir o aplicativo, já que ele tem que abrir uma página no Safari que faz um comando para ele abrir o aplicativo. E deixou entrar aqui de volta no aplicativo. Aqui, ele vai ficar dando essas publicidades sempre para você, porque está na versão gratuita, né? Aqui, nós temos para você fazer um ícone, criar um ícone. Então, aqui você seleciona o aplicativo que você quer criar, por exemplo, sei lá, o Facebook. Aí você pode estar escolhendo uma skin. Ele disponibiliza várias skins aí para você. Você pode escolher uma frame aí para você estar colocando no aplicativo. Uma decoraçãozinha aí. Uma foto, né? Você pode estar escolhendo uma foto. Tire uma foto com a sua câmera ou pegar uma foto do seu rolo da câmera, né? E estar escrevendo o texto aí que você quer embaixo, como é que você quer salvar. Não, aqui no caso seria o texto no aplicativo mesmo. Depois disso, você vai lá e instala, né? Com esse ícone que você pode fazer, então, caso você tenha alguma imagem, que você queira botar uma imagem, né? Então, você pode estar exportando aí e tal, fazendo os seus ícones. Então, galera, essa era a dica de hoje para você, né? Dica desse aplicativo bem bacana aí. Você que gosta de personalizar ícones, né? Fazer os ícones aí da forma que você quiser, né? E, então, esse é o aplicativo. Ele é gratuito, tem a versão paga. Você decide aí qual você quer usar, né? É isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo.